Hoje, 26 de novembro de 2022, a Queijeira Galego da Serra está ganhando novas instalações. A inauguração que está acontecendo neste momento, com a presença de criadores da região, representantes de órgãos públicos e privados, e uma festa, aguarda autoridades locais, comerciantes, pessoal da agricultura familiar. É a Queijeira do Galego da Serra, Intendente Laurentino, ganhando novas instalações. Fiz uma iniciativa do Governo do Estado, juntamente com o proprietário galego da Queijeira. Daqui saem produtos como queijo, manteiga, e o galego tem participado já de vários eventos e exposições no Brasil e no exterior, em capitais do Nordeste, São Paulo e até mesmo na Europa, na França. É a Serra de Santana presente aqui no nosso canal.